Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, imprensa, as pessoas que nos acompanham pela internet, munícipes de Zona Vitória. Hoje teremos a segunda votação do projeto de lei que institui a Semana Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então eu venho aqui trazer uma pequena explanação sobre esse tema. O abuso sexual infantil é um assunto que ainda ouvimos falar muito pouco. Mas e por que ouvimos falar muito pouco? Porque muitos poucos casos vêm à tona. A maioria dos casos não são denunciados. Estima-se que menos de 30% dos casos venham a conhecimento. Essas denúncias não ocorrem por vergonha, por ameaça, por vergonha da família do caso vinha à tona, ou simplesmente por falta de informação em saber identificar o que está ocorrendo com as crianças, seja por parte de pais, de professores e da população em geral. No ano de 2017, tivemos 35 casos de abuso sexual de crianças em União da Vitória, confirmados. E nesse ano de 2018, no mês de janeiro, nós já tivemos seis casos e no mês de fevereiro nós tivemos um caso. Então, levando em consideração que menos de 30% dos casos são denunciados, se nós tivemos 35 casos no ano de 2017, multiplicando aproximadamente por quatro, teríamos aí efetivamente 140 casos de abuso em União da Vitória. Então, agora, eu vou trazer aqui um pequeno resumo do que se trata essa lei. Então, fica instituída a Semana Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que passa a integrar o calendário oficial dos eventos do município de União da Vitória, a ser realizada todos os anos, na segunda quinzena do mês de maio, em alusão ao dia 18 de maio, em que se celebra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Eu penso assim, semana, uma semana só, mas uma semana não é muito pouco para se abranger um assunto tão delicado, mas, ao mesmo tempo, é importante que seja definida uma data e que seja feito um trabalho com todos os meios de comunicação, em escolas e tal, porque quanto mais pessoas estiverem falando sobre o mesmo assunto, ao mesmo tempo, melhor. E é claro que não queremos que esse abuso seja abordado apenas nessa semana, mas que as informações ali passadas sirvam de alerta e possam ajudar muitas crianças quando esse assunto tenha que ser abordado. A segunda quinzena do mês de maio foi escolhida, em alusão ao dia 18 de maio, que se celebra o Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual Infantil, devido ao caso Araceli, que aconteceu na data de 18 de maio de 1973, no Espírito Santo, um caso que chocou muito a época. E, no dia 17 de maio de 2000, foi instituída a Lei Federal nº 9.970, em que instituiu, dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil. A Semana de Combate ao Abuso de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes terá por objetivo conscientizar a população e toda a comunidade pedagógica, através de procedimentos informativos, educativos, organizativos e outros, para que a sociedade venha a conhecer melhor o assunto e debater sobre iniciativas de combate ao crime de pedofilia. Portanto, como eu já falei antes, envolvendo toda a sociedade, quanto mais pessoas falando ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, melhor. Fica o poder público municipal autorizado a celebrar parcerias com a iniciativa privada, instituições de ensino superior e entidades a fim de organizar as atividades relacionadas ao disposto nessa lei. Ficam as escolas e creches privadas e públicas localizadas no município de Nova Vitória, orientadas a realizar palestras, seminários, eventos e esclarecimentos acerca da pedofilia com seus educadores e alunos. Temos aí na nossa cidade ótimas instituições de ensino que podem dar um auxílio nesse assunto. Até os alunos poderão desenvolver temas cumprindo horas sociais que eles sempre têm que cumprir nos seus cursos, ainda mais de psicologia, por exemplo, que envolve muito esse assunto. Pode servir de tema de CCC, de tema de TCC, tese de pós-graduação. Temos empresas aí na nossa cidade que apoiam muito a educação também, entre outros. Então, agora eu vou abordar algumas formas de identificar o abuso infantil. Indicadores físicos. Roupas rasgadas ou manchas de sangue, hemorragias, secreção vaginal peniana, infecção urinária, dificuldades para caminhar, gravidez precoce, queixas constantes de gastrite e dor pélvica, hematomas e escoriações no corpo, infecções e doenças sexualmente transmissíveis. Lembrando que menos de 30% dos indícios são físicos, a maioria dos indícios são psicológicos e comportamentais. Os indicadores comportamentais. Mudança brusca de humor, perda de apetite, sono perturbado, pesadelos, suores, agitação, timidez em excesso, tristeza ou choro sem motivo aparente, medo de ficar sozinho com alguém em algum lugar, baixa da autoestima, dificuldades de concentração, interesse precoce por brincadeiras sexuais, erotizadas, dificuldade em adaptar-se à escola, aversão ao contato físico, comportamento incompatível com a idade, envolvimento com drogas, culpabilização, tipo, tudo o que acontece ao redor dela, ela acha que é culpa dela. Fobias, depressão, fugas de casa, tentativas de suicídio, entre outros. Podemos também identificar casos de abuso sexual analisando os desenhos das crianças. Aqui temos um desenho feito por uma criança, onde o abusador, o pai dela, levava ela no parque para passear, e ela também exaltava aqui o órgão sexual do abusador. Esse desenho aqui, embora não pareça um abuso, ela não demonstrava nada, mas após ela ser indagada, ela falou que o padrasto dela abusava dela e o irmão menor era obrigado a ficar assistindo. Aqui outro desenho também. A criança se sentindo triste e excluída, todos os outros felizes aqui, e aqui ela também dá ênfase ao órgão sexual do abusador. Esse desenho aqui foi feito por uma menina de quatro anos de idade. Embora os desenhos sejam um traço bem simples, dá para ver exatamente a posição que ela era abusada e o rosto de pavor e desespero da criança. Os mitos e realidades do que se pensa sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Mitos. O abusador sexual é um psicopata, um tarado que todos a reconhecem na rua. A realidade, na maioria das vezes, são pessoas aparentemente normais, que são queridas pelas crianças e pelos adolescentes. principalmente aquele que dá uma balinha, faz um agradinho, etc., vai adquirindo a confiança da criança, uma pessoa que não desperta a desconfiança de ninguém. O estranho representa o maior perigo às crianças e adolescentes. Os estranhos são responsáveis por um pequeno percentual dos casos registrados. Na maioria das vezes, as crianças e adolescentes são sexualmente abusadas por pessoas que já conhecem, como pai, mãe, madrasta, padrasto, namorado da mãe, parentes, vizinhos, amigos da família, colegas da escola, babará, professor, médico, etc. A maioria dos pais e professores estão informados sobre o abuso sexual das crianças e sua frequência e sabem como lidar. Não. A maioria no Brasil desconhece a realidade sobre o abuso sexual de crianças. Pais e professores desinformados não podem ajudar uma criança. A criança mente e inventa que é abusada sexualmente. Raramente a criança mente. Apenas 6% dos casos são fictícios. E nesses casos, em geral, tratam-se de crianças maiores que já obtivam alguma vantagem em inventar mentira. É fácil identificar o abuso sexual em razão de evidências físicas encontradas nas vítimas? Olha, que nem eu falei antes. Em apenas 30% dos casos há evidências físicas. As autoridades devem ser treinadas para as diversas técnicas de identificação do abuso sexual. O abuso sexual se limita ao estupro. Não. Além do ato sexual com penetração vaginal, anal, outros atos também são considerados abuso sexual, como o voyeurismo, a manipulação do órgão sexual, a pornografia e o exibicionismo. A maioria dos casos é denunciada. Não. Estima-se que poucos casos, na verdade, são denunciados. Quando há o envolvimento de familiares, existem poucas probabilidades que a vítima faça a denúncia, seja por motivos afetivos, ou por medo do abusador, medo de perder os pais, de ser expulso, de que outros membros da família não acreditem na sua história, ou de ser o causador da discórdia familiar. As vítimas do abuso sexual são oriundas de famílias de nível socioeconômico baixo. Não. Níveis de renda familiar e de educação não são identificadores de abuso. Famílias das classes médias e altas podem ter condições melhores para encobrir o abuso e manter o muro do silêncio. Pedófilos têm características próprias que o identificam. O pedófilo pode ser qualquer pessoa. Então, lembrando que essas são apenas algumas formas que temos de identificar. O assunto é bem complexo e mais sério do que se imagina. Então, é importante, pelo menos, a sociedade, tanto pais, professores, todo mundo ter uma base, quando algum indício surgir, comunicar à autoridade competente, o Conselho Tutelar, ou qualquer uma das polícias, ou diz que sem, para que a autoridade averiga fundo um acompanhamento psicológico para se descobrir mesmo se é um caso de abuso ou o que está acontecendo com a criança. Então, considerações finais. As marcas da exploração e abuso sexual ficam sempre marcadas, não apenas nos corpos das vítimas, mas também provocam graves abalos e distúrbios no seu desenvolvimento psicológico, social e moral. O maior fator da impunidade e dos crimes de violência sexual é o silêncio. Assim, é necessária a conscientização das famílias, professores, em especial das crianças e adolescentes, para que sejam alertados, para denunciar os comportamentos criminosos, e assim romper as barreiras impostas pela vergonha e pelo medo. A escola, por ser uma instituição que ocupa um lugar privilegiado na rede de atenção à criança e ao adolescente, deve assumir o papel de protagonista na prevenção da violência sexual. Hoje, as crianças estão tendo acesso à internet cada vez mais cedo, tornando-se alvos fáceis para os pedófilos. Por isso, é de suma importância aconselhar e alertar os pais e os responsáveis a sempre monitorar as redes sociais e os conteúdos acessados pelas crianças e adolescentes. A educação é a melhor forma de prevenir. Por isso, precisamos unir família, escola, meios de comunicação na luta contra a exploração infantil, pedofilia e os crimes de internet que ainda vitima muitas crianças e adolescentes. É uma forma de garantir que toda criança e adolescente tenha direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura, protegida, livres do abuso e da exploração sexual. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.